Olá! No encontro anterior, eu pedi para que vocês fizessem a divisão sucessiva desse número por 10. Vamos então fazer isso agora. Você já deve ter feito o seu aí, eu vou fazer o meu aqui. Eu vou acelerar um pouquinho a continha. Você aí deve ter encontrado 23.794, que vezes 10 vai dar 23.794. Aí você deve ter feito a subtração. Encontrou o resto 5. Aqui, registrei o nosso resto com uma cor diferente. Em seguida, eu pedi para você pegar esse quociente aqui e dividir por 10. E aí você deve ter encontrado 23.794, que multiplicado por 10 dá 23.790 na hora da subtração. O resto ficou 4. Em seguida, eu pedi para você pegar esse 23.794 e dividir por 10. Então, você deve ter achado aqui 23.794. Aqui foi 230. E o resto 7. Quase acabando. Pega o 23, divide por 10. Aqui você vai achar 2. Aqui vai dar 20. O resto será 3. E aqui não dá mais para fazer porque 2 é menor do que 10. Eu não vou continuar essa divisão. Vou botar esse 2 também em cor diferente. Observe aqui. Do fim para o início, o que apareceu foi exatamente o nosso número. 2, 3, 7, 9, 4, 5. Está aqui. E aí eu queria que você entendesse o sentido dessas divisões sucessivas. Eu estava com 237.945 unidades. Quando a gente divide por 10, o significado dessa divisão é que você está pegando esse total de unidades e agrupando de 10 em 10. Você está fazendo grupinhos de 10. Vários grupinhos de 10. Quantos grupinhos de 10 a gente conseguiu fazer? 23.794 grupos de 10. Com 5 unidades que sobraram e você não conseguiu agrupar porque não completou um novo grupo de 10. Então, você completou exatos 23.794 grupos de 10 unidades e ainda ficou com uma sobra de 5 que não dava para agrupar em mais nada. Depois, quando você pegou esses 23.794 e dividiu por 10 de novo, o que você está fazendo é pegar esses 23.794 grupos de 10 e agrupando esses grupos de 10 em 10 outra vez. E aí você está formando, na verdade, grupos agora de 100. Você tem vários grupinhos de 10, muitos. E aí você está juntando 10 desses grupos, 10 desses grupos e está fazendo bolos, novos grupos maiores de 100 unidades. Quantos grupos de 100 unidades a gente conseguiu fazer? 2379. Você conseguiu agrupar esses grupos grupos de 10? Formando novos 2379 grupos de 100. Eu vou escrever isso aqui para você. Isso aqui é a quantidade de 10. Isso aqui são as unidades que sobraram. Sobraram 5 unidades. Aí depois a gente pegou esses grupos de 10 e agrupou de 10 em 10 outra vez. Isso que apareceu aqui, esse 2379, é a quantidade de grupos de 100 ou de 10 ao quadrado. Logo, isso que restou aqui, é importante você, esse 4, significa que sobraram 4 grupos de 10. Que você não conseguiu juntar para fazer grupos de 100. Aí nós pegamos esses 2379 grupos de 100. Então aqui, 2379 grupos de 100. O que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 10 em 10 outra vez, para fazer agora grupos de 1000. Esse é o significado dessa nova divisão. Quando eu peguei esses 2379 grupos de 100, eu consegui criar 237 grupos de 1000, que é 10 ao cubo. E ainda sobraram 9 grupos de 100. E aí, o sentido é esse. Cada vez que você vai dividindo por 10, você está agrupando de 10 em 10. Então, agora eu vou pegar os grupos de 1000 e vou agrupar em conjuntos de 10.000. Quantos grupos eu consigo fazer? 23. E sobram 7 daqueles grupos de 1000. Depois eu vou pegar esses 23 grupos de 10.000 e vou agrupar de novo de 10 em 10. E aí eu vou fazer 2 grupos. E sobrarão outros 3. Tá certo? Então, a ideia é essa. Conforme você vai dividindo por 10, você está pegando aquele bolo e agrupando de 10 em 10. E aí, o que deu? Sobraram aqueles ali. Pega o que deu, agrupa de 10 em 10 de novo. Essa é a ideia que está por trás do sistema de base 10. Porque esse 5 aqui corresponde à nossa unidade. Esse 4 aqui está indicando que você tem 4 dezenas. Tá lá. É esse 4 que está aqui. Esse 9 aqui indica que você ficou com 9 centenas. É isso que está aqui. Esse 7 indica que você vai ficar com 7 milhares. É esse 7 que está aqui. E assim por diante. Três grupos de 10.000. Tá aqui. Três dezenas de milhares. E duas centenas de milhares. Tá aqui. Bom, entendido essa ideia, eu queria que você agora pensasse comigo em como ficaria se em vez de agrupar de 10 em 10, eu resolvesse agrupar, por exemplo, de 2 em 2. Vamos pegar um número menor. Vamos pegar um 29, por exemplo. Vamos agrupar de 2 em 2. Qual é a técnica para ir agrupando? É fazer as divisões sucessivamente. Isso você já treinou aqui. Então, vamos dividir por 2. Isso vai dar 14 e resto 1. Deixa eu botar o resto aqui na mesma cor. 1. O que eu acabei de descobrir? Que quando eu tenho 29 unidades, eu consigo fazer 14 grupos de 2. Então, vou escrever isso aqui do lado. Fiquei com uma unidade. Que unidade é essa? Essa que está aqui. E consegui formar 14 grupos de 2. Foi isso que eu fiz. Agora, eu vou pegar o 14 e vou, aqueles 14 grupos de 2, juntando eles de novo de 2 em 2. Como é que era a nossa técnica? Pegar o 14 e dividir por 2. Isso vai dar 7 e resto 0. Ou seja, eu consegui transformar esses 14 grupos de 2 em 7 grupos de 4. Vou trocar aqui. Vou escrever como ele está agora. A gente conseguiu agrupar o 29 em 1 unidade e 7 grupos de 4. Observa que eu poderia, se eu quisesse, você não é obrigado, mas você pode, se quiser. Antes de escrever isso, escrever assim, ó. Nenhum grupo de 2 e 7 grupos de 4. Estamos aqui. O que eu vou fazer agora? Esses 7 grupos de 4, eu vou agrupar de 2 em 2 outra vez. Quando eu agrupo grupos de 4, de 2 em 2, eu passo a formar grupos de 8. 4 com 4, 4 com 4, 4 com 4. Estou agrupando os grupos de 4 de 2 em 2. Então, vamos lá para a nossa técnica. Dividir sucessivamente. Quando eu fizer essa divisão, aqui vai dar 3 e o resto vai ser 1. Significa que os grupos de 4 foram transformados. Agora, eu passo a ter 1 unidade, nenhum grupo de 2. Os 7 grupos de 4 foram reagrupados, mas sobrou 1. Então, agora eu tenho 1 grupo de 4 e 3 grupos de 8. Dá para continuar. Eu posso pegar esses 3 grupos de 8 e agrupar de 2 em 2. Dessa forma, eu vou construir grupos de 16. Então, divide por 2. Isso aqui vai dar 1. Observa que aqui vai acabar, porque eu não posso continuar dividindo por 2. E o resto também vai ser 1. O que aconteceu aqui? Esses 3 grupos de 8 foram transformados em 1 unidade. Isso permaneceu. Continuo sem nenhum grupo de 2. 1 grupo de 4. Esses 3 grupos de 4. Esses 3 grupos de 8 foram transformados em 1 grupo de 16 e sobrou 1 grupo de 8. Vou escrever aqui. 1 grupo de 8 e 1 grupo de 16. Então, nota que o 29 pode ser representado, lembrando aquilo que a gente fez lá no final da aula passada e no início dessa aula, a gente pode escrever o 29 assim, 2 grupos de 10 mais 9 unidades. ou então, que a gente acabou de concluir que o 29 pode ser escrito assim, 1 grupo de 16, 1 grupo de 8, 1 grupo de 4, nenhum grupo de 2 e 1 grupo de 2 e 1 unidade. Mas nota que 16, 8, 4, 2 são todas potências de 2. Então, eu posso escrever esse 16 assim. O 8, eu vou trocar por 2 ao cubo, o 4, eu vou trocar por 2 ao quadrado, o 2, eu vou deixar 2 a 1. E aqui, só para não estragar o nosso formato, para ficar bonito até o fim, eu vou botar 2 elevado a 0. Então, nota que 2 e 9 são algarismos que têm uma representação aqui em cima relacionados ao quê? A agrupamentos de 10 em 10. Quando eu faço isso, eu estou usando um sistema de base 10. O 10 é a nossa referência de contagem. Eu juntei em 10, depois, o que deu? Eu juntei, agrupei de 10 em 10 de novo. Então, aqui, nessa primeira representação, a gente representou a quantidade 29 num sistema de numeração na base 10. Só que embaixo, a gente não usou o 10 como base de referência. Nessa representação da linha aqui de baixo, da segunda linha, a gente usou como referência, como base de representação, o 2. A gente foi agrupando de 2 em 2. Então, aqui embaixo, você tem essa mesma quantidade, o 29, escrito num sistema de base 2. Então, a gente, na matemática, vai dizer isso para o leitor da seguinte forma. O que está escrito aqui? Vamos traduzir essa linguagem. que 29 na base 10 será escrito na base 2 na seguinte forma. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Então, essa é a maneira de representar a quantidade 29 na base 2. Uma outra coisa curiosa é que, quando eu estou trabalhando na base 10, eu sempre uso, no máximo, 10 algarismos. Eu vou usar para todas as minhas representações 10 algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No sistema de base 2, analogamente, eu só vou usar 2 algarismos. E quais são? O 0 e o 1. E isso vem daqui da divisão, né? Nenhum resto e nem o último dos quocientes poderá ser 2 ou maior do que 2. Porque o resto não pode ser maior do que o divisor. Então, ele tem que ser sempre o 0, 1. Da mesma forma que o resto não poderá ser maior do que 10. Então, ele só pode ser de 0 a 9. E quando chega aqui no final, a hora que para, ele parou porque ficou menor do que o divisor. Então, da mesma forma, ele tem que ser menor do que 10. Então, só pode ser de 0 a 9. E vem aqui. Os restos têm que ser 0 ou 1. E quando eu chego nesse último quociente, ele para porque ficou menor do que o divisor. Então, essa é a explicação. Por que que na base 2 eu vou usar só 2 algarismos, 0 e 1. Na base 10, eu vou usar 10 algarismos, do 0 ao 9. Se eu estiver na base 4, e é possível fazer isso, eu vou usar 4 algarismos. 0, 1, 2 e 3. Sempre menores do que o 4, que é a nossa base. Então, é assim que você representa o teu número. Agora, não chame, tome cuidado para não chamar isso aqui de 11.101. Porque esses nomes, entenda que a gente associa um nome a uma quantidade. Essa quantidade tem um nome, tem um som que casa com ela na língua portuguesa. Mas tem um outro som diferente em alemão. Um outro som em japonês. Então, são... Quando a gente fala 29, a gente criou uma sonoridade que foi casada aquela quantidade. Isso aqui exprime a mesma quantidade em qualquer lugar do mundo. Mas ele não é batizado, ele não é chamado pelo mesmo som em qualquer lugar do mundo. Está certo? Então, diferencia o nome da quantidade. Então, é isso que eu quero que você faça aqui. Toma cuidado para não chamar isso aqui de 11.101. Porque esses nomes, todos os nomes que a gente dá a um número, seja em português, em alemão, em japonês, em francês, qualquer outra língua em inglês, o nome a gente dá para aquela quantidade quando ela está expressa na base 10, que é a base universal. Por que a base 10 é universal? Porque, em geral, os povos usavam os dedos das mãos para fazer a contagem das coisas. Há exceções. Há povos que preferiram fazer a contagem usando os dedos dos pés também. Então, eles usavam uma base 20. Mas, em geral, a preferência na história da humanidade foi usar os dedos das mãos como referência de contagem. Por isso, a base 10 é universal. Então, não se confunda. O nome que a gente dá para a quantidade só é dado para a quantidade quando ela é expressa na base 10. Isso aqui, a gente vai ler 11101 na base 2, e não 11.101. Outra coisa interessante é o seguinte. Talvez você já tenha visto no velocímetro de algum automóvel, o velocímetro é o que mede a velocidade. Mas, debaixo dele, existem uns quadradinhos com números que vão rodando conforme o carro anda. Isso se chama... Odômetro. É o que mede a distância percorrida pelo veículo. Então, vou fazer um odômetro curtinho aqui, de três dígitos. O que acontece? Quando o carro está zero, nunca foi utilizado, o odômetro está marcando zero, zero, zero. E aí, conforme você vai andando com o carro, ele vai mudando. Vou botar aqui embaixo. Ele vai mudando para 001, para 002, para 003, para 004, para 005, e assim por diante, até chegar em 009. Na próxima modificação, o que acontece com esse 9? Ele é um algarismo, é o último algarismo da base 10. Quando você andar mais um pouquinho, ele não pode pular para 10, porque não existe algarismo 10. Essa casinha não vai virar 10. Ela vai virar zero de novo, e ao virar zero, ela empurra essa daqui para frente. Pronto. Agora eu tenho uma dezena e nenhuma unidade. E aí, isso continua. 0, 11, 0, 1, 2, e vai embora. Até chegar em 0,99. Quando chega em 0,99, o que vai acontecer? Esse cara aqui é quem anda primeiro. Ele vai para o zero. Só que quando ele vai para o zero, ele empurra o da frente em uma posição a mais. Só que o 9 não pode virar 10, porque 10 não é algarismo. Então, ele vai para o zero. E, por sua vez, empurra o da frente. Daí, eu vou para 100 km rodados. E isso vai assim, 101, 102, até que você esgote o limite do odômetro. Quando você chega em 9,99 e anda mais um quilômetro, o que vai acontecer? Esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, esse cara empurra o da frente para o zero. Só que como não existe mais uma casinha aqui na frente, ele não tem como empurrar ninguém. Então, o odômetro volta para o zero. Você zerou o odômetro de tanto rodar. Agora, como será que isso ficaria se o odômetro fosse feito na base 2? Vou botar aqui. Odômetro base 10. Não existe odômetro de base 2, mas vamos imaginar como ficaria isso. Não esqueça, na base 2, eu só tenho dois algarismos, o zero e o 1. Então, olha só o que vai acontecer. Ele começa lá zeradinho. Aí, ele anda o primeiro quilômetro e vira 001. Quando ele andar mais um quilômetro, esse 1 é o último algarismo da base 2. O que ele faz? Volta para o zero e empurra o da frente. Observa que, como o meu odômetro está na base 2, isso aqui não quer dizer que eu andei 10 quilômetros. Isso aqui é a representação na base 2 para 2 quilômetros. Observa. Esse númerozinho se relaciona a 2 elevado a zero. Lembra? Esse númerozinho vai se referir à potência 2 elevado a 1. E esse númerozinho ao 2 elevado a 2. Certo? Então, por enquanto, eu tenho zero vezes 2 elevado a 2. Vou botar aqui do lado. Zero vezes 2 elevado a 2. mais 1 vezes 2 elevado a 1. Mais zero vezes 2 elevado a zero. Rompi a fronteira aqui. E aí, o que vai acontecer quando eu andar mais um quilômetro? Esse zero vai virar 1. Mas, quando eu andar mais um quilômetro, esse 1 volta para o zero e empurra o da frente que deveria ir para o 2, mas o 2 não existe. Então, o que ele faz? Ele volta para o zero e empurra o da frente. Então, olha só. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros rondados. No quinto quilômetro, o que ele vai fazer? Vai mexer aqui. Quando eu andar o sexto quilômetro, esse 1 volta para o zero e empurra esse zero para a frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Olha aqui. 1 vezes 2 é a quarta, mais 1 vezes 2 elevado a 1. 4 com 2, 6. No próximo quilômetro, esse zero vira 1. E o resto não mexe. Mas, no próximo, esse 1 vai para o zero e empurra o da frente que vai ter que voltar para o zero. Que empurra o da frente que vai ter que voltar para o zero e que não consegue empurrar ninguém porque não há ninguém aqui na frente. Então, o odômetro zerou. Ou seja, esse odômetro aqui só marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros. No oitavo, ele volta para o zero. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou deixar com base nessas coisas que a gente falou aqui. Por aqui está a dica do desafio que eu vou deixar para você. A questão é a seguinte. Quero que você pense nisso para a gente começar a aula seguinte resolvendo esse problema. você tem uma balança de peso e contrapeso. São dois pratos equilibradas aqui em cima com correntes que você bota uma mercadoria de um lado e você tem os pezinhos. É igual em feira. Você tem os pezinhos de metal que você bota no outro prato. Então, nós vamos combinar o seguinte. Nessa balança é de peso e contrapeso. Você tem os pezinhos. e você só pode botar os pezinhos no mesmo prato da balança. Não vale botar pezinho aqui e pezinho lá onde está o peixe, a carne, a mercadoria que você quer vender. Não vale. Você vai botar os pezinhos todos no mesmo prato. E aí, eu estou te dando a balança e um pezinho de um quilo, um pezinho de dois quilos, um pezinho de quatro quilos e um pezinho de oito quilos. Um, dois, quatro e oito. E aí, eu quero que você pense o seguinte. Quantos valores diferentes de mercadoria eu posso pesar nessa balança? Eu posso pesar alguma coisa que tenha um quilo? Quando eu falo posso pesar é colocar essa mercadoria aqui e equilibrar a balança com o pezinho. Botei a mercadoria de um quilo aqui. Dá para equilibrar? Dá. É só botar o pezinho de um quilo aqui que ele equilibra. Dá para equilibrar uma mercadoria de dois quilos? Dá. Bota a mercadoria aqui e o pezinho de dois quilos no pratinho de cá. Eu quero saber quantos pesos diferentes do lado de cá, da mercadoria, você consegue equilibrar com esses quatro pezinhos que eu te dei. De um, de dois, de quatro e de oito. Fica para a próxima aula. Até lá.